E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostore, mais uma vez aí, canal de manutenção de moto, com mais uma moto aí. Dessa vez uma lead, a nossa primeira lead, né, que a gente vai mexer na oficina nova aqui. Ah, lembrando que esse canal é de manutenção de moto, não é de escola de moto, não é escola de mecânica, não ensinamos a fazer nada, tá? Não temos o compromisso de ensinar nada. Talvez a gente até ensine, mas não é a ideia do canal. Bom, aqui a primeira lead da oficina nova aqui, veio aqui pra fazer uma manutenção, uma manutenção preventiva no CVT, a gente verificar como é que está o estado da correia, roletes, né, rolamento, rolamento aparentemente, pelo que eu vi, tá arrontando, a gente vai desmontar lá e ver, e fazer a suspensão dianteira, que o dono falou que tá dando no final de curso, e falou que ela tá meio estranha na hora de andar, ele falou que ela tá, sai meio de lado assim, cheio meio estranho, eu fui fazer uma curva com ela, achei estranho, e uma coisa que eu percebi também, que quando ele passou dos 30km por hora, se você soltar o guidão, ou tipo, deixar ele, não ficar segurando firme nele, o guidão fica fazendo assim, ó, fica fazendo assim, até perigoso, tá? Então vou levantar aqui pra ver o que a gente consegue descobrir visualmente, se pode ser na suspensão, se pode ser na caixa, aqui na coluna, ou simplesmente pode ser o pneu que tá, ó, já dá até pra perceber que tá com os gomos levantando aqui, ó, então de repente pode ser até isso, tá? Mas vamos tentar analisar que esse pneu já tá, é original desde 2013, e já tá na hora de trocar, que eu olhei quando ele trouxe a moto, que já tá na marca, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, já tá no TWI aqui, ó, já tá, isso aqui já é passível de multa e a pressão da moto, tá? Então, já avisei pra ele que seria bom trocar, porque já está vencido e já está no TWI também, então talvez vocês consigam ver aqui, ó, que o pneu já tá deformado, ó, tem uns, você vê que ele não é lisinho, não é, não vou dizer lisinho, vai, não vou dizer reto, mas que ele tá, tem umas ondulações aqui, ó, os gomos vão levantando, é mal desse pneu aqui mesmo, tá? Do Pirelli, seja da Pirelli ou da Shinshintyre aqui, ou como o pessoal mais conhece, é como CST, tá? Quer dizer Shinshintyre, que é a proprietária da Pirelli, da Metzeller, que eu ouvi falar que já foi, já virou marca também, mas aí eu já tô desatualizado. Então, é, começar a desmontar aqui a moto, não se esqueça aí de, vou soltar mais vídeos dela, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra receber notificações, ficar aqui no cantinho, dar um joinha e talvez até comentar alguma coisa lá, tá? Então, daqui a pouquinho vocês vão ver mais sequências do vídeo da manutenção dela.